Como preparar e semear relva? Nível de dificuldade, um martelo. Verdadeiro tapete verde, o relevado é a melhor solução para embelesar o jardim ou áreas adjacentes da casa. Mas antes de semear, é preciso uma boa preparação. Irá precisar de sementes adaptadas à utilização pretendida e às condições climatéricas. Basta ter uma enxada ou uma moto enxada, um ansinho, uma régua metálica comprida, um rolo para relevado, um espalhador-semeador e uma mangueira de rega. Também irá precisar de luvas de proteção. Caso opte por instalar um sistema de rega enterrada ou por passar condutas elétricas para a iluminação do jardim, faça essas intervenções durante a preparação do solo. Para criar ou recriar completamente um relevado, o terreno deve estar livre de vegetação anteriores e devidamente remexido e nivelado. Ainda que possa recorrer à enxada, a utilização de uma moto enxada irá permitir-lhe poupar tempo. Ajuste a altura do guiador à sua estrutura para trabalhar com as costas direitas. O esporão traseiro regula a profundidade. Quanto mais o achar, mais as fresas vão penetrar em profundidade. É, portanto, preciso mantê-lo alto na primeira passagem. Arranque e comece a primeira sessão de fresagem. Para já, pretende-se, sobretudo, destruir as ervas e raízes, ao mesmo tempo que se escava ligeiramente. Par de vez em quando para eliminar os tufos de erva e as raízes com o ansinho. Continua a trabalhar com a moto enxada, depois de subir o esporão para escavar mais fundo. Com a terra completamente remexida, as últimas raízes e pedras virão ao de cima. Passe com o ansinho para as eliminar. Espalhe um fertilizante por cima do terreno. Uma última passagem, num sentido e no outro, irá desfazer os últimos torrenhos. De seguida, o zoancinho em passagens perpendiculares. Poderá nivelar com a régua para aplainar qualquer saliência. Uma passagem com rolo ajudará a alisar e nivelar a terra um pouco mais. Há duas épocas para semear, de março a maio e de setembro a outubro. A da primavera evita que seja abafada com a queda das folhas mortas em zonas com árvores. A do outono permite um crescimento mais rápido, uma vez que a terra ainda está quente. Espalhar com um gesto largo da mão e do braço continua a ser o método mais simples. Semeia uma primeira vez num sentido, por blocos de um metro, e de seguida semeia no outro para cruzar as passagens. O uso de semeador de relva permite uma melhor distribuição de sementes. É um reservatório com rodízios que acionam um mecanismo que liberta as sementes. Puxe o semeador, cobrindo a extensão em blocos paralelos. Uma limpeza superficial com o ansinho permite espalhar as sementes e facilitar a germinação. Conclua com uma passagem meticulosa com rolo para melhor enterrar as sementes. Humidifica o sol regularmente, mas sem exageros nos primeiros dias. Quando as primeiras ervas tiverem 2, 3 centímetros de altura, passe novamente o rolo para reforçar as raízes. Quando a erva atingir 6, 8 centímetros de altura, poderá fazer o primeiro corte. Para fins decorativos, área útil ou espaço de jogos, há uma grande variedade de sementes para cada necessidade. Em 3 semanas, o jardim ficará coberto por um tapete verde.